A Quanto Tempo A Meia Luz Corpo contra corpo, mano a mano E a ânsia louca dessas longas noites de verão Meu bem, há quanto tempo a gente não se deixa levar Pelos gritos desse velho e cansado coração Sem se importar se a orquestra nesse cabaré da vida Vai tocar um rock ou simplesmente vai parar Quanto tempo a gente não dança Um bom valero A meia luz Teus lábios de carminha, alva pele de citim E muita calma nessas longas noites de verão Meu bem, há quanto tempo a gente não se deixa levar Pelos gritos desse velho e cansado coração Sem se importar se a orquestra nesse cabaré da vida Vai tocar um rock ou simplesmente vai parar Quanto tempo a gente não dança Um bom bolero Regado a culpa livre Meu amor Um bom 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 Obrigado.